Abenção minha mãe, abenção papai do céu Abenção minha mãe, abenção papai do céu São Benedito Português, a água do meu chapéu São Benedito Português, a água do meu chapéu Abenção minha mãe, abenção papai do céu Abenção minha mãe, abenção papai do céu São Benedito Português, a água do meu chapéu São Benedito Português, a água do meu chapéu Eu sou minha mãe, amendo ao papai do céu Eu sou mede, amendo ao seu português Amado, meu chupé, eu sou benedito ao português Amado, meu chapéu Eu sou minha mãe, amendo ao papai do céu Amendo ao minha mãe, amendo ao papai do céu São Benedito, português Armas do meu chapéu São Benedito, português Armas do meu chapéu